Música E o amor que gosta muito de mim Encontrei a mulher dos sonhos meus Graças a Deus Tenho tudo que andava procurando em mim Tenho meu nosso lar E o amor que gosta muito de mim Encontrei a mulher dos sonhos meus Graças a Deus Um doce lar, que prazer, que alegria Alguém que me sabe amar Isso mesmo é que eu queria Um violão pra tocar do meu amor Teve sim a solidão, ai, teve sim a minha dor Eu tenho, eu tenho Tenho tudo que andava procurando em mim Tenho meu nosso lar E o amor que gosta muito de mim Encontrei a mulher dos sonhos meus Graças a Deus Um doce lar, que prazer, que alegria Alguém que me sabe amar Isso mesmo é que eu queria Isso mesmo é que eu queria Um violão pra tocar do meu amor Teve sim a solidão, ai, teve sim a minha dor Eu tenho, eu tenho Tenho tudo que andava procurando em mim Tenho meu nosso lar E o amor que gosta muito de mim Encontrei a mulher dos sonhos meus Graças a Deus E o amor que gosta muito de mim E a mulher dos sonhos min